Fala galera viciado em online, vou trazer para vocês aqui uma atualização do mapa de arena e explicar um pouquinho as atualizações que eu fiz aí aqui logo no início já dá para ver a diferença tem uma área aqui para o pessoal caminhar e conversar porém no meu servidor eu desativo o trade no mapa, tá? para não, não quero que ninguém ficar negociando aqui, tá? isso aí é cada um né, enfim, vamos lá, mudei o muro aqui, como vocês podem ver a minha placa né, mudei, estava feia né, parecia que tinha feito no punch o piso, mudei, está em toda ela, está nesse piso aqui, toda ela a parte de um par aqui, toda ela está assim, tá galera? adicionei um novo lugar aqui ó, para passar tá? os mods, mesmo que vocês entrem de moda aqui, não, eles não vão para cá, tá? só o personagem mesmo, tá? então, só para mudar aí um pouco o piso eu já falei, o resto aqui tudo padrão, continua igual, tá? vamos agilizar um pouquinho aqui, melhorei aqui na parte da praça, mudei um pouco também, estava, não estava do, não é que não estava, aqui por exemplo tu não conseguia ir, tá? aqui encostar tu já não conseguia, aqui também não, tu conseguia vir até aqui assim só, se eu não me engano, deixa eu tirar, deixa eu botar isso aqui que é menor, para vocês verem melhor, aí removi né, só deixei proibido ali para passar, atravessar o canteiro né, enfim, grama aqui eu tirei uma boa parte delas para não, para ajudar no desempenho, tá? aqui, aqui para baixo eu mudei bastante, aqui era cheio de obstáculo e coisa, eu removi tudo, tá? removi, aproveitar melhor a área ainda, não ficar um, ninguém vem para a arena para ver obstáculo e ficar desviando, né? tudo vem para, vocês sabem o que, enfim, aí tudo bom para adicionar os, os spots aqui também, tinha vários obstáculos, grama e coisa que ficava mexendo aí, para não ficar pesando aí agora, tudo bem limpo, o mapa bem limpinho, tá galera? aqui tem os comandos, para G, M, D, M, enfim, pode aproveitar tudo isso aqui né, só ler aí, tá bem explicadinho, tudo certinho, aí eu vou, aqui, daqui para cima vocês já conhecem, tá? então vamos, aqui, bom, removi as grama, mata ali para diminuir o lag, conforme eu já falei, adicionado mais espaço a área VIP, então vamos lá para a área VIP, aqui, padrãozinho, como vocês já conhecem, só mudei o piso, tá? e o piso e o muro, tá? desenhei o formato do muro, beleza? aqui, daqui para cá foi adicionado, tá? essa parte aqui é enorme, dá para fazer vários spots, fazer o que vocês acharem melhor aí, tá? deixei meio escuro assim, porque eu achei que foi diferenciado, tá? aqui, esse espaço é enorme, 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 tá galera? é grande mesmo, aqui dá para fazer um monte de coisa, tá? aproveitar muito aqui, talvez, no futuro eu faço umas gaiolas, igual, na primeira parte ali do, da área VIP, mas acho que, no meu servidor tá assim, tá, geral tá, se entende, eu venho mais aqui para o canto, assim, ó, essa parte é enorme mesmo, tá galera? que vem aqui, normalmente, para ficar upando aí, porque, é meio lojinho o negócio, eu venho mais, coloco mais ou menos aqui, assim, ó, daí dou mais um espaço, até aqui, coloco outros, dou mais um espaço, coloco outros, entende? então, cada um aí, organiza o servidor do jeito que achar melhor, tá? beleza, área de espaço para eventos, esse, eu uso muito no meu servidor, galera, muito mesmo, tá? isso aqui, ó, eu não deixo para VIP, eu deixo para geral, tá? então, aqui, no meu servidor, eu faço invasão personalizada, cada tempo aí, tem um, tem um boss aqui, que nasce, dropa coisa boa aí, para a galera, tá, então, por isso que esse piso, eu botei assim, sem muita textura, a maior parte, tudo preto, né, só para dar um, ver essas curvas, azul aí, só para dar um, só para o personagem não ficar caminhando no nada, entende? o muro padrão, já troquei, como eu tinha falado para vocês, essas partes aqui, é enorme, no meu servidor, por exemplo, aqui, ó, eu digito barra boss, o personagem vem para cá, tá? aparece a mensagem global ali, quando ele dá spawn, o pessoal vem aí, mata, então, aproveito, o drop do boss, tá? como eu já falei, área preta, sem muito, muita coisa, porque normalmente aqui fica cheio, né, quando vem os boss, o pessoal vem a toda para cá, então, para diminuir o lag, quanto menos coisa, melhor, tá? aí, aqui, mas é para o ADM, o próximo, tá? adicionei, aqui, ó, mostrar para vocês, um espaço, para ADM, aqui, ó, como o nome já diz, NPC, ADM, mas, enfim, cada servidor aí tem, pode adicionar, os NPC, se não quiser, enfim, eu faço isso, tá? no meu servidor, aqui, eu estou na sala de teste, tá? então, aqui, eu boto, joias, bots, tudo, então, o AGM, até o meu ADM, o meu AGM, que desculpa aí, não sou acostumado a gravar vídeo, enfim, aí, o AGM vem aqui, compra as boxes, joias, compra um monte de coisa aqui, para dar premiação para a galera, vem para cá, e, depois, vai para o evento, tá? então, ah, eu não quero adicionar, Bruno, eu não quero adicionar o NPC, o que eu faço? tu, pode fazer essa área, como suporte, entende? vem para cá, puxa os caras para cá, conversa aí, dá suporte, enfim, ajuda, enfim, como vocês acharem melhor, pode ver, sem nenhum bug, o personagem não vai no nada, tem, vai jogar a plaquinha, tudo certinho, tudo, mapa completo, sem nenhum bug, sem nada, tá galera? então, espero que vocês, usem aí, já achei servidor, usando a primeira versão, do meu mapa, ali, inclusive, já vou mandar para o GM, lá para a DM, que eu jogo, que ele usa, esse mapa aqui, mas na versão, digamos assim, então, é isso aí galera, espero que vocês usem, espero que vocês gostem, a única coisa, que eu peço, aonde vocês acharem, seja no YouTube, que eu vou postar esse vídeo, ou, o fórum, XPZone, sei lá, quantos existem aí, eu sei que existem vários, a única coisa que eu peço, é, as únicas duas coisas, que eu peço na verdade, é para, for no YouTube, ficar e curtir, enfim, comentar lá, e a outra, é para não remover meus créditos, tá galera, deu trabalho, algumas horas, investida aí, para ficar, sem nenhum erro, sem nenhum problema, no mapa, e a única coisa, que eu peço, é para não remover meus créditos, ou seja, minha plaquinha, aí com o meu nome, e tudo, o resto aí, é com vocês, aproveita bem os espaços, esse documento aqui, vai junto, para vocês verem, as coordenadas, enfim, eu botei o que eu faço aqui, mas vocês aproveitem, do jeito que vocês acharem melhor, certo galera? Então, é isso aí, valeu, abraço.